Bom, vou mostrar para vocês aqui um exercício de mão esquerda que vocês vão fazer para adquirir a postura correta da mão do cavaquinho, para adquirir independência dos dedos e para adquirir uma precisão, um entrosamento entre a mão direita e a mão esquerda do cavaquinho. No cavaquinho, no caso, a sua mão esquerda e a sua mão direita tem que ter um entrosamento, tem que ter uma sincronia, um ritmo correto para poder tocar os solos, enfim, então esse exercício vai mostrar para vocês como fazer isso corretamente. Então aqui a gente tem a partitura 2x4 e a gente vê que tem 4 compassos aqui, 2 notas por tempo e não tem o ritornelo aqui, só tem no início, ou seja, esse fraseado vai continuar e eu vou mostrar ele para vocês na sequência. Primeiro nós vamos fazer aqui, acompanhando a tablatura, a subida do exercício e depois na sequência a gente vai fazer a descida. Então, primeira coisa, observar o cavaquinho aqui, mesma coisa serve a dica da mão direita, o mínimo de movimento possível, economia de movimentos, só que nesse caso nós vamos tocar com a paletada só para baixo, todas as nossas com paletada para baixo, que a paletada para baixo é mais precisa e é mais fácil de conseguir interagir aqui no cavaquinho. Então vamos lá, como vocês estão vendo aí na tela, na tablatura, a tablatura mostra a digitação, a casa, e obviamente a gente vai colocar dedo 1, 2, 3, 4, bem como está marcado ali, casa 1, 2, 3, 4, dedo 1, 2, 3, 4. Como a gente não vai mudar da quarta casa, a casa serve também para o número do dedo, casa 1, dedo 1, casa 2, dedo 2, casa 3, dedo 3, casa 4, dedo 4. Então como é que vai ficar esse primeiro exercício? Nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, paletando para baixo com a mão direita e tocando um dedo para cada casa. Quando chegou aqui no dedo 4, pula para a próxima corda, na corda Sol, vamos fazer a mesma coisa, casa 1, 2, 3, 4. Mesma coisa na segunda corda, 1, 2, 3, 4. E mesma coisa na primeira, 1, 2, 3, 4. O fato de não usar as cordas soltas é proposital, tá? Bom, vamos lá então, vamos ver como é que fica na prática. Um dedo para cada casa, 1, 2, 3, 4. Muito importante é manter o ritmo, como se a gente estivesse caminhando na rua. Manter a passada, manter esse ritmo mesmo, uma nota ser tocada exatamente no mesmo tempo depois da anterior e assim sucessivamente. Para a gente não ficar com uma coisa assim. A gente não quer tocar o instrumento de forma atabalhoada, de forma desorganizada. A gente tem que manter esse ritmo. Então é como se a gente estivesse caminhando. Cada passo, um depois do outro, é dado sempre no mesmo ritmo, né? Sempre na mesma distância de tempo de um para o outro. Se a gente fica andando de forma desorganizada, a gente acaba trupicando e caindo. Aqui no instrumento não é diferente. A gente tem que manter um ritmo para poder tocar bem, para tocar bonito as músicas. A gente precisa ficar dentro do ritmo e manter essa passada, ter esse controle rítmico, tá? Então eu indico fazer o exercício devagar, tá? A gente não está buscando aqui velocidade, a gente está buscando precisão e a sonoridade, né? Como eu falei no outro exercício, não tocar uma nota mais forte do que a outra, né? Tocar todas no mesmo volume e também nesse ritmo, nessa sequência, onde cada nota é tocada uma depois da outra na mesma distância de tempo, como se a gente estivesse caminhando, tá? Agora eu vou mostrar para vocês aqui a sequência, tá? Como vocês podem ver aqui, a continuação aqui é a escala descendente. Então como a gente fez 1, 2, 3, 4, a gente vai fazer lá de cima 4, 3, 2, 1. E assim para todas as cordas também, sem pegar a corda solta. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Então o mesmo movimento que a gente foi, a gente inverte para voltar. Então como é que ficaria o exercício todo? Ida e vinda. 1, 2, 3, 2, 1. E aí 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 Bom, exatamente como a gente subiu, a gente voltou no sentido inverso. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4 para subir. 4, 3, 2, 1 para descer. Sempre lembrando que o subir e descer na música se refere à altura das notas, ou seja, subir significa ir da nota grave para aguda, ou seja, do som mais grave para o som mais agudo. Por isso que quando a gente está fazendo esse movimento, apesar que parece que a gente está descendo aqui na escala do cavaquinho, na verdade o que interessa é sonoramente, sonoramente a gente está subindo. Quanto mais aguda a nota, mais alta. E depois no movimento que mecanicamente parece que a gente está subindo, a gente está na verdade descendo, porque a gente está indo do agudo para o grave. Quanto mais grave, mais baixa a frequência da nota, tá? Então vocês estão vendo aí na tela o ritornelo, dois compassos de novo, e ele vai ficar se repetindo em loop. E a gente vai ver aqui no cavaquinho agora uma variação daquele movimento de 1, 2, 3, 4. A gente já vai ter aqui 1, 2, 4, 3. Então a gente mudou um pouquinho esse movimento, né? Para justamente a gente fazer a variação que vai nos dar uma independência dos dedos da mão esquerda. Então como que vai ficar a subida? Eu fiz aqui no exercício só a corda 4 e daí é só repetir a mesma coisa nas demais cordas, tá bom? Então vamos lá, como que vai ficar? 1, 2, 4, 3 1, 2, 4, 3 1, 2, 4, 3 1, 2, 4, 3 Tá? Subida 1, 2, 4, 3 E a descida? Exatamente o inverso. 3, 4, 2, 1 3, 4, 2, 1 3, 4, 2, 1 3, 4, 2, 1 Agora o exercício todo, ida e vinda. 3, 4, 2, 1 3, 4, 3, 2, 1 3, 4, 3, 2, 1 3, 4, 3, 2, 1 3, 4, 3, 2, 1 Certo? Certo? Então como uma variação daquele primeiro exercício que era 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 Esse ficou 1, 2, 4, 3, 3, 3, 4, 2, 1 A variação Agora o próximo que a gente tem aqui é ainda uma outra variação Vamos ver como é que vai ficar ali 1, 3, 2, 4 Então subindo vai ficar assim 1, 3, 2, 4 1, 3, 2, 4 1, 3, 2, 4 1, 3, 2, 4 E a descida vai ficar como? 4, 2, 3, 1 4, 2, 3, 1 4, 2, 3, 1 4, 2, 3, 1 4, 2, 3, 1 Então vamos fazer agora o exercício ida e vinda 1, 2, 3, 2, 3, 1 1, 2, 3, 2, 3, 1 Bom, como vocês puderam ver Eu propus aí três variações do exercício de digitação Para a gente praticar então a mão esquerda E a independência dos dedos E também o entrosamento entre a mão esquerda e a mão direita da palhetada Esse exercício obviamente eu tenho ele Variações dele aqui Ele tem inúmeros exercícios aqui Página 1, página 2, página 3 São inúmeras variações Esse é um conteúdo exclusivo do curso Tocando Cavaquinho com Rafael Ferrari Eu estou colocando aqui para vocês À disposição um trechinho Uma palinha para vocês poderem conhecer O conteúdo e também para ajudar Aí no início ou na organização do estudo técnico de vocês no Cavaquinho Então façam as variações que vocês quiserem Proponham para si mesmos aí no estudo Inúmeras variações Como eu mostrei aí lá dentro do curso A gente tem já tudo escrito Uma série de variações que são pensadas na dificuldade técnica E que se tu fizer nessa sequência Elas vão te dando cada vez mais desenvoltura técnica Então dentro do curso a gente tem isso já pensado Mas aqui como a gente não pode dar todo o conteúdo A gente não tem tanto tempo Eu coloco aqui uma palinha Mostro para ti o exercício E tu pode fazer as variações Conforme tu vai achando Que vai ampliando a tua dificuldade aí Para poder praticar essa independência dos dedos da mão esquerda E esse entrosamento entre mão esquerda e mão direita No início do teu processo aí Ou se tu já toca também Aprimorar a tua técnica para conseguir melhorar E conseguir quem sabe futuramente Tocar aí ou uma parte do repertório como solista Ou algum solo de alguma música Ou algum choro Enfim Alguma coisa de repertório aí Que de repente tu ainda não consiga tocar Em função da técnica de solo Tu poder praticar E começar a melhorar a tua técnica Para depois conseguir aplicar isso nas músicas A partir desse exercício Tu vai ter aí já um início Uma base Para começar a fazer isso E eu espero que tenha te ajudado Tá bom? Então sobre mão esquerda e mão direita foi isso E eu te espero no vídeo aqui embaixo Para a gente poder fechar a aula de hoje